Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da We Believe, é um podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E temos uma convidada aqui que é a... Renata. Renata, tem que falar o sobrenome, se não, entendeu? Tem Renata e Renata. São muitas Renatas, né? Renata Sanay. Renata Sanay. Renata, a primeira coisa é, fala um pouquinho do seu negócio, para que quem está escutando a gente contextualize a nossa conversa. É, não, mas espera aí, antes disso, Renata Sanay conta qual é a sua empresa, dá um, né? Isso, isso, sua empresa, seu negócio, isso aí. Então, eu sou a Renata, eu sou proprietária da loja Sofistique Acabamentos. A loja Sofistique Acabamentos, ela existe há oito anos, e nós trabalhamos com acabamentos para construção. Então, toda a parte de revestimento, porcelanato, revestimentos de parede, torneiras, vasos sanitários. Então, toda essa linha que engloba a fase final de uma construção. Tá bom, a fase final da obra, né? Isso, isso. Ok, legal. E como é que você começou? Me conta antes de você ter essa loja. Me fala um pouquinho a tua jornada empreendedora, mas antes de você ter a Sofistique. Tá. Então, Conrado e Renata, eu sempre fui dessa área empreendedora, né? Eu só trabalhei CLT durante um ano e meio aí na minha vida. E foi em que que você trabalhou? Eu trabalhei como, na parte de modelagem, numa confecção. Eu fiz, então era fazer os moldes, né? Para as peças. Então, trabalhei nessa confecção durante esse um ano e meio. Aí, o meu pai já começou, ele esteve aqui na cidade de Campinas, ele trabalhava no CEASA. Então, ele vinha, fazia as vendas e eu trabalhava para ele na parte administrativa. Então, já tinha esse negócio. Depois, minha mãe também teve uma confecção infantil. Então, também trabalhei junto com ela, minha mãe e minha irmã. A gente também já teve prestação de serviços de bordados. E aí, esse foi o último empreendimento, assim, familiar. Família empreendedora, né? É, família empreendedora, desde sempre. Minha mãe fala que, desde que ela comprou a primeira máquina de costura dela, nunca mais faltou dinheiro em casa. Pô, que legal isso. Porque o dinheiro, né? O trabalho começou a partir daí. E ela sempre também lutando, correndo. Então, todo mundo sempre foi nessa correria aí, nessa corrida. E aí, depois, nessa prestação de serviços, né? De bordados computadorizados, era muita loucura, muita correria, o trabalho. Aí que eu resolvi parar e abrir. E explica melhor, o que é essa correria? A correria era trabalhar 10, 16 horas, trabalhar de madrugada, à noite, estar na produção, não ter prazo. Então, era... E estar no administrativo, estar fazendo a produção, querer fazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. E, quer dizer, a família. A família toda. Todo dia. Eu, minha mãe e minha irmã. E a gente tinha os funcionários também. Mas a gente também, né? Isso na confecção. Isso na prestação de serviços de bordados. Bordados. E o seu pai? Nessa época, meu pai já tinha falecido. Então, a gente não tinha mais o CEASA aqui em Campinas. Então, quer dizer, vocês migraram do negócio do CEASA para o bordado. Isso, para o bordado, isso. E aí, com isso, você trabalhando aquele tanto de horas e de madrugada, e daí, por que você saiu disso? Porque não era a vida, né? Eu saí. Não dá, não dá pra continuar uma vida desse jeito. E aí, eu casei. Aí, já também era diferente. A gente não tava mais embaixo, todo mundo do mesmo teto. Eu falei, eu preciso de uma coisa nova. Então, eu comecei a estudar, né? A ver um mercado diferente, alguma coisa que fosse mais tranquila. E aí, que surgiu a ideia da loja Sofistiquei Acabamentos. Foi por uma necessidade minha, que numa reforma, eu precisei de alguns produtos. Eu queria algumas coisas diferentes. E aí, como eu não achei na minha cidade, eu falei assim, ah, tá aí uma ideia, né? Talvez possa dar certo. E aí, eu falei, ah, e daí já tem horário, trabalha assim, horário comercial, não sei, né? Não é aquela coisa de produção, que aí você tem que empregar a qualquer custo. Então, a ideia da Sofistiquei começou aí. Legal, muito bacana. E você montou a Sofistiquei faz oito anos, né? Isso. Como é que foi esse início? Bem difícil, muito difícil, né? Porque a gente monta, eu montei a Sofistiquei, só que daí eu ainda fiquei trabalhando na prestação de serviço de bordados, né? Com a minha mãe e com a minha irmã, durante um período. Só que daí eu montei, coloquei tudo no papel. No papel, tudo é maravilhoso, né? A gente fala assim, nossa, agora vai dar tudo certo, né? Vou vender um monte, porque na cidade não tem. Mas não é bem assim, né? Na hora que a gente abre. Eu abri, daí eu tinha duas vendedoras. Já começou por aí. Porque assim, você contrata uma pessoa que não tem a experiência, que às vezes não sabe do produto, que é uma venda bem de relacionamento, né? E aí também as duas vendedoras que começaram comigo já não deu certo, elas foram embora. Aí eu tive que contratar outra pessoa. Então, no começo foi bem complicado. E eu também não tinha nenhuma experiência com vendas. Então, isso que foi bem difícil no início. É, e você foi uma marca completamente diferente da área que você trabalhava antes, né? Nada a ver com nada. Às vezes tem gente que chega e fala assim, ah, você é arquiteta? Não, não sou arquiteta, né? Não era desse mundo da construção. Então, era uma coisa totalmente nova. E aí, me conta, como é que foram esses primeiros meses? Então, os primeiros meses foram bem difíceis. Que assim, no início a gente não conseguiu vendas. Então, foram aí quatro meses com a loja aberta, com todas as despesas e não tinha venda nenhuma. Aluguel caindo, salário do aluguel... Aluguel, no caso, não teve, porque como o prédio é próprio, né? Ah, entendi, verdade. Ah, é, o aluguel a gente não tinha. Mas, mesmo assim, né? Era dinheiro saindo só. É um estoque gigantesco. É, estoque. É, pessoas, equipe, tudo. Faz quatro meses sem entrar nenhuma venda. Sem entrar nenhuma venda. Nenhuma, nenhuma. De sentar e chorar, né? Sentar e chorar. Quatro meses. E aí, foi que a minha cunhada, que falou, ela vinha sempre e perguntava. Ela falou assim, e aí, vendeu? Eu falava, não. Ela assim, meu Deus, mas, né? Por que que não vende? Eu falava assim, ah, não sei o que que tá acontecendo, né? E aí, ela falou assim, não, então eu vou comprar. Tô precisando de uma torneira na minha casa, eu vou fazer essa compra. Aí, ela foi e comprou a primeira torneira. Depois, a nossa segunda venda foi um casal também de amigos nossos, que na época eles estavam construindo uma chácara pra locação. Aí, eles também fizeram a compra lá com a gente. E aí, começou. Aí, o negócio começou. Mas, também, bem lentamente. E aquela coisa, ai, um mês vende mais, outro mês vende menos. Aí, que eu comecei a fazer as parcerias com os arquitetos, design de interiores, né? Aí, que as coisas começaram a fluir. Tá bom. Mas, ou seja, precisa de muita persistência, muita inteligência emocional. Precisa de fé. Precisa de fé. Fé, vai dar certo. Vai dar certo, é. Eu sempre acreditei, porque eu falo, assim, que nisso eu acho que é uma coisa minha, que eu sou uma pessoa muito positiva. Então, por pior que esteja a situação, né? Falar, não, vai dar certo, vai funcionar. Tem uma hora, vai deslanchar. Mas, também, sem ficar parada e achando que vai cair do céu, né? Então, fazendo as coisas realmente acontecerem. Quer dizer, você, quatro meses, começou a vender. Nessa época, como é que estava os números de faturamento? Oito anos atrás, como é que foi esse primeiro ano? O que você fez no primeiro ano? Ah, o primeiro ano foi bem difícil. A gente faturava para só pagar as contas daí, né? Para manter. Mas, assim, lucro mesmo não tinha nenhum. Não tinha lucro? Não, não tinha lucro. Era só para pagar a conta. Tem meu prolabore, porque o prolabore meu era tirado ainda da prestação de serviço de bordados, né? Que eu fiquei lá ainda durante quatro anos. Quatro anos? Nesses oito anos, quatro anos... Metade eu fiquei ainda... É, é isso mesmo, de quatro anos, nos dois lugares. Quatro anos sem tirar o prolabore? Não, daí o prolabore já no terceiro ano da loja eu comecei. Três anos, coisa pouca. Imagina, cegada. Tranquilo isso. Que ainda eu só pegava o do bordado. Quer dizer, ficou quatro anos fazendo jornada dupla. Sim. E aí, os últimos quatro anos que você começou a se dedicar. Como é que foi essa transição? Por que você olhou e falou, ok, agora já dá para ir para a sua ficha aqui? Não, na verdade, eu olhei e falei assim, não dá para ficar nos dois lugares. É impossível. São coisas totalmente diferentes, né? Mundos totalmente diferentes. E aí, eu vi que eu não estava entregando nenhum lugar e nenhum outro. E eu senti isso, que a loja, para ela ir para frente, eu precisava me dedicar totalmente a ela. Se não, o negócio não ia andar, não ia ter como. Foi uma decisão bem difícil, porque até então eu só trabalhei com família, né? Eu sempre estive ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã. Então, a gente sempre trabalhou em família. E aí, a minha preocupação era muito assim, mas será? E que eu vou deixar? E como vai ficar a nossa convivência mesmo familiar? Porque eu tinha muito isso, né? A gente sempre trabalhou e viveu todo mundo sempre juntos. Então, foi uma decisão bem complicada. No começo, eu falei assim. Mas aí, eu decidi, eu falei, não, eu vou parar. Daí, eu avisei elas, né? A gente sentou, conversou. Aí, eu parei lá com o bordado e comecei só com a loja. Aí que a loja começou a tomar um outro formato, né? É, super interessante. Quer dizer, quando você resolveu colocar os dois pés no mesmo barco, né? Você estava com um pé em cada barco. Daí, você começou a cuidar da empresa, começou a pensar em estratégia, vendas, entender quem era o cliente. Daí, a coisa começou a andar. Tem outro ponto aqui, né? Porque nada como um bom boleto para pagar. Ela não tinha mais outra fonte de receita. Aí, tinha que dar certo ou dar certo, né? Tem que funcionar, né, Renata? Tem um amigo meu que fala, nada motiva mais um homem do que uma boa dívida. Nada motiva mais um homem e uma mulher também, né? Nada motiva mais uma pessoa do que uma boa dívida. É, e aí também, né? Parei lá, não tinha mais pro labore de ir lá. Eu tenho que me virar para ganhar uma loja, né? A loja tinha que render e me dar esse retorno. Então, daí mudou. Aí que eu comecei a procurar custos. Porque daí eu comecei a ver isso. Eu falei assim, gente, o problema é vendas. Não pode desse jeito, né? Um mês a gente fatura, outro mês a gente fatura muito menos. Ficava aquela oscilação, sem previsibilidade nenhuma. Eu falei, então, as coisas não podem funcionar assim. E como que você fez para começar a vender? As parcerias que você falou, né? Isso, é. Daí eu comecei, desde o início, lá atrás, eu comecei os contatos com arquitetos, assentadores, todo esse pessoal mesmo da mão de obra. Mas, assim, você conversa uma vez e deixa de lado, também não pode, né? Esse relacionamento tem que ser contínuo. Então, daí eu comecei a buscar isso mesmo. Quando eu entrei lá, quando eu fiquei somente lá, aí eu fui buscar isso. Não, eu preciso ter esse relacionamento maior com eles, melhor. E aí que eu comecei, né? A ter o contato com os arquitetos, mão de obra, assentadores. Legal. Então, quer dizer, você já tinha um programa de parcerias, mas você não cuidava dele. Sim, não. Quando você passou a cuidar dele, começou a ter relacionamento com as pessoas, os teus parceiros, arquitetos, etc. Sim. Aí você começa a lembrar de você. Sim, é. Porque daí, às vezes, a loja estava lá. Porque até hoje a gente fica lá, é uma rua, uma avenida movimentada da cidade, só que a loja, ela fica um pouco afastada. Às vezes, tem gente que vem e fala assim, nossa, mas eu nunca vi essa loja aqui. Porque é o tipo de lugar que a pessoa só procura quando ela está trabalhando, quando ela está procurando, né? E tem uma outra coisa também. O teu negócio é um negócio de final de obra. Sim. Ou seja, é só para quem está fazendo obra e só para quem está no final da obra. Então, a janela de oportunidade é muito curta, é muito pequena. Isso, é. Talvez de mil pessoas que passam na frente, uma está realmente naquele momento de vendas. Isso, é. Então, a pessoa nem vai olhar mesmo. E é um tempo curto, né? Porque ou ela compra ou ela vai para outro lugar também. Ela compra para outro lugar e acabou. Isso, é. Então, esse relacionamento foi muito importante. Eu acho que é aí que foi o grande diferencial da gente conseguir aumentar aí as nossas vendas. Tá bom. E você começou a aumentar as vendas e aí a loja começou a tomar corpo de empresa, né? Isso, é. Daí começou a mudar. E assim, no início também, o que a gente fazia era só a venda casada, que a gente fala. Eu tenho na loja um mostruário bem amplo, né? Que é o nosso showroom. E aí, os clientes compravam. Aí, eu comprava aquela quantidade e entregava. Funcionava só assim. Não é venda casada isso, né? É. É, não. Você comprava por demanda, né? Por demanda. Isso, isso, é. Sem essa questão de um estoque, né? Eu não tinha estoques. Que é uma excelente decisão. Sim. Para não imobilizar o estoque. Mas, por outro lado, algumas dificuldades. Que nem assim, na questão dos produtos mais básicos, que tem mais giro, que daí, às vezes, a pessoa precisava de imediato, eu não tinha para atender. Tudo bem. Esses produtos são importantes do estoque. Isso. Mas, são os 20%. Isso, é. O problema é que são os outros 80% que é cauda longa, né? Que não somente a pessoa compra sempre, mas teria que ter lá. Não precisa. Então, mas essa dificuldade maior a gente teve na pandemia daí. Que o que aconteceu? Na pandemia... Construção civil explodiu. Construção civil deu esse boom. A gente vendia, mas não tinha produto para entregar. E aí, o que fazer? Né? E aí, eu tive que começar a colocar estoque. Porque aí, tinha que ter. Porque, às vezes, era produto que eu vendia, demorava seis meses para a fábrica entregar. Nossa, muito tempo. Então, tem cliente que tudo bem. Espera. Agora, tem outros que não. Então, não tinha como... Tchau, você vai ficar parada. Não tinha como esperar seis meses. Então, daí já foi uma coisa, uma dificuldade que na pandemia a gente teve que mudar isso. A estratégia já foi outra. Começar a colocar estoque. Só que aí, isso, assim, dos produtos, que nem você falou, dos 20% que é o que vende e o que tem giro, aí deu certo. Porque daí, às vezes, quando o cliente chega e fala, não, eu quero, tá, eu tenho, eu consigo te entregar. Não precisa esperar aquele tempo que antes, do jeito que eu fazia, né? Que a gente fazia. Entendi. É. Mas, também, para isso, na pandemia a gente sofreu, porque para comprar estoque, o dinheiro tinha que estar lá, né? Então, aí também teve descasamento de caixa, né? Sempre teve algumas complicações aí também. Que é o normal. Normal. É o básico. Complicação é o problema. Tem que ter complicações, né? É. Bom, então, você começou a girar a máquina, na pandemia deu um boom maior, você colocou o estoque. E qual era o desafio? Porque você entrou na consultoria final do ano passado, 2022. Isso, é, 2022. Outubro, novembro, dezembro, por ali, né? Isso. Tá. Pandemia terminou ali, início de 2022, por aí, né? Final de 2021, início de 2022. É. Então, você teve mais um ano ali de pós-pandemia, mas ainda naquele resquício de pandemia. E o que fez você procurar a consultoria? A previsibilidade de vendas que a gente não tinha. Vocês continuavam não tendo, né? Continuávamos. Aquela mês não tinha. É. Aí, tipo, tinha mês ainda que vendia, tinha mês que não vendia tanto. Então, tinha essa oscilação muito grande. Aí, eu falei, não pode continuar desse jeito, né? E também, depois da... Não é que parou, mas diminuiu as vendas, né? Então, elas não ficaram, assim, depois da pandemia. Porque, como teve aquele boom muito grande, a gente nem precisava se esforçar muito para vender, né? Saiu? Saiu o que tinha. Às vezes, o cliente vai falar assim, ah, esse vai demorar dois, três meses. Esse eu tenho. Não, pode ir esse mesmo. Não tinha mais escolha, não tinha nada. Então, na pandemia, foi fácil a nossa venda. É triste, que nem a gente fala. Tem muita gente que sofreu. Para a gente, essa questão da venda foi fácil. Só que, depois que começou a passar, isso começou a desaquecer um pouco. Não é que teve aquele desaquecimento total, mas desaqueceu um pouco. E aí, eu falei, não, a gente precisa melhorar isso, né? Precisa ter mais previsibilidade. Aí, que eu vi vocês, falei, não, é esse curso aí que eu tenho que fazer. Qual curso você fez? Não, na verdade, eu comprei a imersão. A imersão, não. Oito pês, né? Oito pês. Ah, você tinha comprado de maio, né? Eu comprei a de maio, que não teve. Por conta da pandemia, isso. Eu comprei ela online. E aí, eu fiz. E aí, depois, agora, no Outlier, que eu entrei em outubro do ano passado. Mas você chegou a vir numa presencial também? Não, não. Eu fui agora com vocês no... Com que é? Lucro que teve? No Jornada. Você não chegou a ir a nenhum treinamento nosso presencial, que é o Sete Alavancas. Ah, não, Jornada. Você foi no Jornada. É, fui agora, que teve em São Paulo há pouco tempo. Isso, foi Jornada e Empresa Lucrativa. Isso, esse, eu fui nesse. Tá bom. Mas você já tava dentro do ecossistema. Então, pra você vir, você assistiu a imersão online e depois você nos procurou. É isso? Isso, isso, é. Que interessante. Mas ela assistiu em junho. Ou não, que a de maio não teve, a gente fez online em junho. Em junho, isso. Em 2020. Isso. Você assistiu essa? Assisti, essa eu assisti. Mas aí demorou um tempo ainda. Quase dois anos. Dois anos, é. É, não, demorei ainda. Porque daí lá, porque ainda como tava no meio da pandemia, que nem eu falei, eu dei conta, né, de as vendas continuarem. Não tinha uma dor ali. Não tinha uma dor. Aí a minha dor apareceu depois. E aí agora, quando você procurou por nós, né, sua empresa, ela já não tava mais naquele momento. Oito anos se passaram. Então, não é? Sim. Você saiu do faturamento zero pra ter uma rotina de faturamento. E como que tava a sua estrutura hoje, com relação a vendedores? Como que você organizou a sua estrutura? Então, além, eu tenho mais uma vendedora, a Nayara, né, que ela já tá comigo há três anos. E aí, somos nós duas lá, na loja hoje. E essa questão do... Como, o que que você perguntou? A organização sua com relação às vendas? Você contratou mais vendedor? Como que você... Não, então, na pandemia, na verdade, eu demiti uma vendedora. A gente tava com duas, aí eu demiti por conta do medo, né? Porque na hora que começou tudo, a gente falou assim, ai, ninguém sabe o que vai acontecer. Você tomou uma boa decisão, porque, cara, vamos enxugar antes que não dê mais, né? Isso. Aí eu demiti uma e fiquei com a Nayara. Então, hoje somos nós duas lá na loja. E aí, veio... Eu me perdi de novo, o que eu ia falar? Você hoje tem uma vendedora. Isso. Que é a Nayara. É isso daí. É, hoje eu tenho uma vendedora, que é a Nayara. E aí, com essa questão agora, depois do Outlier, a gente conseguiu melhorar essa questão do atendimento dela, né? Entendi. Ah, porque tem um ponto aí. Você entrou no Outlier porque o seu faturamento estava muito instável. Isso. Um mês é bem, no outro não ia, outro mês ia bem. É o famoso, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Isso, isso mesmo. Aí você falou, preciso dar um jeito nisso. Isso. E aí, você entrou na consultoria pra você estabilizar o faturamento. Isso, isso mesmo. Deixar ele mais linear, né? Isso, exatamente. E aí que a gente começou, né? A ter as aulas, a fazer o CW, a entender melhor. E eu falo assim, que o que muda muito, e também a minha dor maior, o que que foi? Falei assim, já faz oito anos que eu estou com a loja. E nessa oscilação, eu falei, não pode continuar desse jeito, né? Não pode ser assim. Então, eu me senti assim, estabilizada. Falei, parece que o negócio não vai mais pra frente. Então, eu preciso de alguma coisa nova pra que a empresa mude. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Isso. Então, foi por isso que eu entrei no Outlier. Pra mudar alguma coisa. Quer dizer, você entrou no Outlier final do ano passado, né? 2022. Isso. Você está quase há um ano, né? E isso é, eu fiz o primeiro ciclo, agora eu já estou no segundo ciclo. E como que foi aquele início ali, pra você estabilizar? O que que você fez pra estabilizar o faturamento? Essa é a primeira coisa. Ah, a primeira coisa é vender pros nossos próprios clientes, né? Isso é lindo, né? Isso é. Porque às vezes a gente acha assim, porque o meu produto, por ser um produto de bem durável, né? A gente fala assim, ai, não tem mais o que vender pro próprio cliente, né? É, mas vocês têm um monte de coisa. Tem torneira, tem... Só que daí são essas fases que a gente começou a acompanhar melhor com os clientes. Porque, assim, primeiramente o cliente vem pra comprar o porcelanato, o revestimento, que é essa parte que ele quer, né? Aí, porque assim, não adianta ele entrar lá na loja e ele tá vendo porcelanato, eu já queria vender torneira, vender vaso sanitário, porque daí ele não quer ver. Não tá nessa fase. Só que esse acompanhamento a gente não fazia, né? Então, ah, vendi o porcelanato, pronto, acabou. Na hora que ele precisava da torneira ou do vaso sanitário, ele tava em outro lugar. Porque alguém vai estar vendendo pra ele, né? Então, com a consultoria, a gente começou a fazer esse acompanhamento. Ah, tá, o cliente comprou o porcelanato, comprou o revestimento, a gente entregou. Daqui dois, três meses, ele tá finalizando. Quando ele vai precisar da torneira? Ah, já tá na hora da gente entrar em contato com ele de novo, né? Quando ele vai precisar do vaso sanitário? Então, já tá na hora. Então, é isso que começou a mudar o nosso faturamento e realmente começou a manter daí, né? Esse faturamento. Entendi. E hoje, quanto que a venda pro cliente que você já tem representa do faturamento total? Ah, em torno de uns 15%. 15%? É. Tá. Dá pra aumentar. É que você tá vendendo ainda itens baratos, né? O teu comercial 2 são itens menores, pelo que eu entendi. Ou não? Não, depende. Não, porque quando você pega também a parte dos metais, torneiras, vasos sanitários, eles também têm um valor agregado alto. Tá bom. É, não são itens muito... É que, na minha cabeça, torneira é uma coisa barata, mas... Não, torneira é muito barata. Torneira é caro. Ok, ok, ok. Tudo depende da torneira, né? É, depende da torneira. Eu que tô comprando a torneira errada. Que torneira que você anda comprando, Conrado. Tá, entendi. Ou seja, mas 15% dá pra aumentar bem ainda, tá? É, porque é um trabalho que a gente tá engatinhando ainda, né, Conrado? A gente começou a fazer, mas ainda não é uma coisa que ainda tá, assim... Tá estruturando. Tá estruturando. Você tinha a base de clientes organizada? Não, então. A gente tá estruturando tudo, na verdade, né, ainda. Ou seja, quando você entrou no primeiro ciclo, você começou a trabalhar com os clientes recorrentes, mas veio organizando essa base de clientes. Isso. Pra poder alavancar depois. Isso, é. Foi isso mesmo que a gente foi fazendo. Então, tudo... Tudo é um processo, né? Eu falo que é tudo um degrau de cada vez, né? É isso aí, um degrau de cada vez. Porque quando eu entrei também, eu fui com essa visão. Eu falei assim, não, é um degrau de cada vez. Porque lá atrás eu já quis subir, meio que de sopetão, vários degraus e não deu certo. Então, dessa vez eu falei, não, eu vou com mais calma e organizando uma coisa de cada vez. Olha que interessante. Olha que interessante. Você entrou no Outlier quando você já tinha sete anos de empresa. Sim. Os nossos clientes, a gente sabe que 70% tem mais de três anos e 30% tem mais de dez anos de empresa. Você tá ali quase lá na faixa dos dez anos. Isso. Que é o empresário que cometeu vários erros, como você falou, eu quis subir vários degraus de uma vez, não funcionou. Aham. Aí ele se lasca, toma um tombo e olha e fala, não, peraí, peraí, eu tô fazendo do jeito errado. Isso. Como que é pra fazer. Aí ele vai aprendendo, aprendendo, uma dada hora, ele descobre a gente, fala, putz, é isso daqui. Isso. Então, é bem isso do empresário já mais maduro, né? Maduro profissionalmente, maduro empresarialmente, né? E eu acho que a necessidade maior é essa, porque enquanto a gente tá, é essa coisa de, até esse ponto eu cheguei. Mas daqui pra frente eu preciso de uma coisa diferente, eu preciso de um outro conhecimento, que senão não acontece, né? Não tem como. Isso aí. O que te trouxe até aqui não vai te levar além. Não, não leva. Isso aí. E que nem você falou, isso é experiência, né? Isso é experiência. É. É isso aí. Então, você conseguiu estabilizar o teu faturamento a partir, vendendo pros clientes que você já tinha, o comercial dois que a gente fala. Isso. Tá mais estável agora. Sim, tá, tá bem mais estável. Bacana. É. E também outras estruturas, né? Porque antes, assim, que nem eu falei, como eu não tinha estoque, o estoque era muito pequeno, eu não precisava de um lugar pra guardar esse estoque. Hoje em dia, como a gente tem, ficou até um certo ponto num barracão, locado. Só que também por falta de equipamentos que nem empilhadeira, caminhão. Se eu fosse investir em tudo isso, ia ficar muito caro. Então, hoje o que eu tenho? Um parceiro, que é uma transportadora, que tem um galpão que faz toda a parte logística pra mim. Legal. Então, toda a parte de entrega, toda terceirizada é feita por eles. Então, isso também foi um grande diferencial, sabe? Falei assim, não. Porque daí você tem uma empresa realmente terceirizada que tá tomando conta dessa parte logística. Entendi. E o financeiro também. Tava uma bagunça, né? Não pode contar pra Renata. E aí, fez um ano agora que eu contratei uma BPO financeira. Aí, ela organizou a Cátia, a Santa Cátia, na minha vida também. Que aí, ela organizou todo o financeiro. Então, agora a gente consegue ver números, ver relatórios. Então... Consegue tomar decisões. Decisões. Porque, às vezes, eu falo pra ela, vamos fazer tal coisa. Ela assim, Renata, pra que você vai gastar dinheiro nisso? Fala, tá bom. Então, não vamos. É a famosa pergunta, será que precisa? Certeza. Certeza? Precisa mesmo. Então, faz também a total diferença, né? E você entrou no final do ano passado, no final de 2022. A gente tá aqui quase no final de 2023. Você deve estar há uns 10 meses, mais ou menos. Isso. 10, 11 meses, por aí. E nesses meses, o quanto que você cresceu? Eu cresci 50%, Conrado. Muito bom. É. 50% em 10 meses. Sendo que a tua empresa tem 8 anos. E não tinha crescido. É muita coisa. É muita coisa. É. Muita coisa. Muito bom. Isso porque ela nem organizou os dados dela ainda. Ainda não. Ainda não. Isso. Nossa. A hora que ela tiver os dados organizados, lançados no CRM, tipo, vai triplicar de tamanho. Isso. Até a Cátia que entrou comigo, que é a BPO financeira, ela fala muito isso. Ela fala assim, Renata, você vai longe. Ela sempre falou isso pra mim, sabe? Desde o começo que ela entrou. Só tá faltando uma organização aí melhor, né? E realmente eu sinto isso hoje, que com tudo organizado, com processos, uma coisa de cada vez, a loja com certeza vai deslanchar. E outra, a tua margem vai aumentar muito, porque você vai descobrir exatamente onde você tá perdendo dinheiro, onde você tá ganhando dinheiro, onde deveria investir mais, onde deveria tirar o investimento. A margem aumenta quando você tem um financeiro organizado. A tua margem aumentou também nesse período? A margem eu ainda não tenho esses números, Conrado. Tá bom. É. Mas eu acredito já que sim. Tá bom. Porque eu acho que a BPO financeira não chega a fazer esse tipo de cálculo com você, né? Não, é porque ela faz os lançamentos, né? Ainda... Eu até tô vendo com ela alguma coisa se a gente consegue, pra ela me ajudar, melhor ainda mais nessa área financeira, sabe? Não seja só uma BPO. Mas você não tem clareza hoje de qual produto te dá mais margem? Isso ainda não. Não tem clareza de precificação? Nossa, você vai triplicar de tamanho mesmo. É, isso ainda não. Porque quando você descobrir qual é o produto que te rende mais, você vai anunciar mais esse produto, você vai colocar mais produto na vitrine, você vai vender mais o produto e você vai aumentar a tua margem. É isso. Com certeza. Muito legal. Tem muita coisa ainda pra aprender e melhorar, né? E o que que você mudou nesse período? Porque 50% do faturamento já é muita coisa, é uma empresa de 8 anos, mas você só aumenta o faturamento se você, como empresária, muda as suas decisões. Sim. Você decide diferente, mas pra mudar as suas decisões, você tem que pensar diferente. Sim. Você tem que ver o mundo de maneira diferente. O que que você, o que que a Renata mudou? Como empreendedora, totalmente. Totalmente o que? O que era antes e o que é agora? Há 8 anos atrás eu era muito inocente nessa parte de vendas e às vezes os clientes vinham e falam assim, ai Renata, você parece minha mãe. Eu falo, mas gente, eu não posso ser mãe de cliente, né? Só que lá atrás eu ia fazendo porque assim, ai, quero desconto, tá bom, te dou desconto, preciso não sei o que, tá bom, eu faço. E às vezes também, até lá atrás, eu lembro que até entregar, sabe, eu colocava piso na minha caminhonete, às vezes ia, até um dia meu marido falou assim, mas por que que você vai descarregar isso? Você não precisa fazer isso, né? Aí eu falei, gente, né, daí hoje eu penso na Renata de 8 anos atrás, então é todo... Mas e a Renata de um ano atrás? De um ano atrás também mudou muito já. Em que? Nessa questão de ver a empresa realmente pra lucro, a minha empresa tem que ser para dar lucro, né? Não é uma ONG. Não, é uma ONG. Instituição de Caridade. É, então eu estou aqui com a empresa pra isso, pra dar lucro, né? Não é só pra vender e ter faturamento. Então, isso mudou totalmente na minha cabeça. Que eu lembro que até outro dia, a última conversa que eu tive com a Cátia, a minha BPO, que a gente estava falando sobre taxas de máquina de cartão. E aí a gente estava conversando, daí eu recebi uma outra proposta com taxas menores, daí eu virei e falei assim pra ela, falei, Ai, mas amor, você me atende tão bem. Daí eu falei, não, mas não adianta me atender tão bem, eu preciso da menor taxa, né? Então, coisas que às vezes eu não pensava. Falei assim, não, tá bom desse jeito. Então, eu mudei muito nessa questão de ver realmente valores. Até com a Renata aqui, aprendi no último. Antes de Instagram, olha o seu extrato bancário todos os dias, né, Renata? É isso mesmo. É uma dica. É uma dica. De manhã, antes de abrir o Instagram, abre o seu extrato bancário. Primeiro saldo depois do Instagram. Falei, levei isso pra minha cabeça, assim, ó. Agora eu estou fazendo todos os dias. Então, são pequenas coisas, né, que às vezes a gente acha que não tem valor, mas faz a total diferença. Só que se eu não mudasse, nada disso estaria acontecendo, né? É, porque o empresário, pra ele tomar decisões diferentes, ele tem que mudar. Porque as decisões vêm dele. Sim, sim. Então, você mudou tecnicamente, que é a questão de olhar o extrato, entender que a empresa é pra lucro. E o que que você mudou pessoalmente? Em termos de comportamento, visão de negócio, visão de mundo, a tua relação com você mesma, com a família? Eu acho que, é, o que eu entendi é que eu sou capaz. Eu sou capaz. Você tinha alguma dúvida? Ah, acho que ainda ficava, né, lá no fundo. E eu comecei a ver isso, porque eu falei assim, nesse mundo que eu estou agora, né, da loja em si, que nem você falou, foi um mundo totalmente diferente, né? Uma coisa que eu não entendia, não sabia da construção, não sabia como funcionava nada. Então, eu falei assim, nossa, eu construí uma coisa totalmente diferente. Então, realmente eu sou capaz de fazer algo diferente, né? Eu fui atrás, eu fui atrás de conhecimento. Porque lá atrás, quando você vê, assim, que, ai, um mês você fatura, outro mês. Não, você fala assim, nossa, mas será que eu fiz tudo errado? Você acha que você que está fazendo errado, né? Então, o que mudou em mim foi isso, que eu parei de me culpar. Fala, não, realmente eu construí um negócio, eu sou capaz e eu sou capaz de levar isso pra frente com lucro, com muito lucro ainda, né? Muito bom. Então, isso mudou. Isso muda tudo. Porque a partir do momento que você se acha capaz, você começa a enfrentar desafios cada vez maiores. E alguns você não consegue vencer, outros você vence e eles te levam pra frente. Sim, é. Ao invés de olhar e falar, acho que eu não vou conseguir. É. Eu acho que eu não sou capaz. É. Porque isso te trava. Sim. E, às vezes, coisas que a gente acha que é erro, mas não são erros. São coisas que é a vida, né? Normal, exatamente. A jornada empreendedora. E eu vejo muito isso durante as aulas da UCW, né? As aulas de manhã que tem. Porque eu falo assim, tem muita troca de experiência lá, que às vezes a gente acha que só a gente está passando por isso. Falar descasamento de caixa, acho que só acontece com a gente. Não é, acontece com todo mundo. Não, só acontece com 90% dos empresários, só isso. E aí, como a gente não tem ninguém pra conversar, pra se abrir, você fala assim, nossa, será que é só comigo? E não é, né? São realidades reais, verdadeiras, de todo empreendedor. Ali na UCW, você acha o clã, né? Nossa, me encontrei aqui com pessoas que têm as mesmas dores. Sim, é. Nossa, eu estou amando. Ah, uma das coisas também que no começo, no primeiro ciclo eu não fazia, era assistir as aulas ao vivo. Porque daí eu falo assim, ah, eu vou assistir depois. Mas esse assistir depois não acontece, né? É, exatamente. E aí, a partir de agora, do segundo ciclo, eu comecei a assistir ao vivo. Então, faz total diferença também isso. Porque daí você ouve, você começa com outra motivação, sabe? No dia, fala assim, ah, realmente, isso fez uma grande diferença também. Eu não tinha pensado na motivação do empresário. Porque se ele já começa reunido com pessoas semelhantes, pessoas iguais, que pensam igual, que têm dores iguais, a motivação do dia realmente muda totalmente. É outra energia pra começar o dia. Totalmente, Renata. Você não tem noção de como isso muda. Muda. É, e outra coisa é que todo dia vai construindo um tijolinho de cada vez, né? É aquela coisa da consistência. Porque é um idioma. Quando você... É um idioma. É, quando você vê a aula, você acumula todas as aulas e vê uma vez por semana, cara, você não aprende o idioma. Mas se você for todo dia um pouquinho, todo dia mais um pouquinho, você vai aprendendo, você vai ouvindo de novo a palavra, e você lembra que você ouviu aquela palavra ontem, aí você entende melhor o conceito, aí aplica na empresa, no outro dia você já aplicou. E vai, né? Vai acumulando, vai acumulando. É mais rápido, que tem mais consistência. Sim. E isso vai mudando não só a maneira como a gente vê o negócio, mas como a gente se vê como empresário também. É, muito importante. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Renata. Muito bom. E aí eu queria fazer uma última pergunta. E a sua família? Porque houve lá... Não vou falar... Não vou chamar de ruptura. Por falta de uma palavra melhor... Por falta de uma palavra melhor, houve ali uma ruptura no momento de você decidir junto à sua família que você partiria para empreender de forma solo, né? Isso. Você se casou nesse percurso. E como que está hoje a Renata com a família, com a empresa? Como que essas coisas se acomodaram? Ah, está tudo excelente. Está tudo fluindo super bem. E até uma das coisas que outro dia até parei para pensar, porque quando a gente trabalha todo mundo junto, a gente acha que a gente tem aquela convivência social normal, mas ela não é, né? Porque daí a gente acabava assim, final de semana cada uma estava no seu canto, cada uma em um lugar, e a gente não estava junto familiarmente, né? Aquela questão. E hoje já não. A gente vê que daí de final de semana a gente está todo mundo almoçando junto. A gente tem... Eu, minha irmã e meu sobrinho, a gente tem esse negócio de todo sábado a gente toma café da manhã juntos, sabe? Então, está tudo fluindo na melhor paz e tranquilidade. Então, deu super certo, né? E até para alguém que está escutando a gente, que esteja vivendo esse momento, como foi que você construiu isso? Essa conversa com a família para poder fazer algo solo? Se você pudesse dar uma dica para alguém que está passando por esse momento. É sentar e conversar, Renata, eu acho. A primeira coisa é isso. Porque, assim, a gente sempre foi dessa questão... De sentar e conversar e se abrir, sabe? Porque, por mais que a gente sempre trabalhou junto, mas você tem que parar e falar, né? Não tem como ficar se escondendo ou guardando aquilo só para você. Então, acho que o primeiro ponto é realmente falar assim, sentar e falar, eu tomei minha decisão e é essa, né? Porque não adianta também fazer as coisas por trás, às vezes, ou falar assim, ah, não quero falar para magoar, mas... Você magoa se não falar. Isso, você pode magoar naquele momento, mas lá para frente você vai magoar, né? Então, é importante mesmo sentar, se abrir e falar a verdade, né? Eu acho que isso é o jeito certo. Muito bom. Muito legal. Parabéns, tá? Você é capaz, sim. Com certeza. Muito bom. O que ela fez em oito anos, quatro meses sem faturar, e continuou ali firme. Para poucos, tá? É que assim, também eu tinha uma base, né? Porque assim, em casa, tinha o meu marido sustentando, então também não é aquela coisa que precisava, necessitava daquele dinheiro para que as coisas acontecessem. Então, por conta dessa base também que eu pude continuar e estar aqui por oito anos, né? Eu tenho uma opinião diferente. É. Quando você não tem opção, você tem que continuar. E daí a pessoa fala, cara, mas eu nem queria continuar, mas eu não tinha opção, eu tinha que fazer. E acabou. Lá no início da minha jornada mesmo, cara, muita coisa deu errado, só que eu não tinha outra opção. Tem uma frase que eu gosto muito que é, não chame de heróis aqueles que não tiveram opção. Você não tinha opção, era aquilo ali mesmo, acabou. Você tinha que funcionar mesmo. Não interessa o tempo que ia durar. Só que pelo fato de você ter a opção, de fato, você ter a base, o seu marido estar sustentando a casa enquanto você não conseguia, você poderia simplesmente chegar e falar o seguinte, cara, isso não é para mim. Sim. Cara, tem aqui meu marido, cara, eu estou deixando a minha família aqui para ficar numa loja que não está vendendo. Eu vou fechar esse negócio, vou ficar aqui, vou tentar outra coisa, depois eu penso. Você tinha opção. E você pegou a sua opção que você tinha de não continuar e você resolveu continuar. Sim. Então, é diferente. Não é porque eu tinha uma base. Então, não, tem muita gente. Uma coisa que eu falo muito lá, hoje eu não participo mais das contratações dos analistas, só que quando eu estava à frente, quando eu contratava um estagiário, por exemplo, eu via qual carro que o estagiário tinha chegado ou se tinha chegado de carro. Porque se ele chegava em um carro legal, bacana, eu falava, cara, esse cara não vai durar. Eu nem vou contratar. Ele tem opção. O carro dele é melhor que o meu. Como é que ele vai aguentar ficar aqui, cara? Então, quando a pessoa tem opção e a jornada é dura, as pessoas simplesmente resolvem desistir. Você teve opção, Renata? Não. 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 Quando a situação apertou, vamos dividir, marido faz uma coisa, eu faço outra e vamos para cima. E acabou. Não tem opção. Então, não tem nem debate sobre isso. Não tem nem debate. Eu sempre tive a pergunta e falei, gente, do que ele está falando? É tão sem opção que você não consegue nem entender do que você está falando. Não, não teve. Não teve opção. Não tem debate. Aquilo lá, fim. É, se não for aquilo, não vai ser nada. Vai ser zero. Vai ser a fome. É, exatamente. Não tem debate. Tem debate. No seu caso, você debateu, mas escolheu por aquele caminho. Sim. É. Nunca tinha olhado lá, por esse ponto de vista. É isso aí. É. Então, não tira esse mérito de você. E eu acho que tudo isso também por conta de ter uma família sempre batalhadora, né? Que nem como eu já disse. Você teve um exemplo. Exemplo, isso. Que nem eu falei por conta da minha mãe, que ela fala que quando ela comprou a máquina de costura dela, nunca mais faltou um real dentro de casa. Porque ela veio da lavoura, de carp... Não foi depois que eu construí meu império, nunca mais soltou comigo dentro de casa. Isso, é. Então, ela veio de cortar cana na lavoura. Meu pai também. Então, todo esse sacrifício, essa luta, essa batalha, eu tenho de exemplo, né? Então, acho que foi isso, né? Essa garra que veio. Isso aí. É. Muito bom. Excelente. Muito bom. Linda. Linda história. Obrigada. Isso aí. Saiu o nervosismo. É. Bate-papo. E tem uma outra coisa que... Porque, por exemplo, pra gente ver um filme sobre a... Sei lá. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Existe o documentário, que é aquela coisa que fala sobre a guerra, e existe a história daquela família que tava lá sobrevivendo no meio do caos à Segunda Guerra. Isso. A história que toca não é o documentário. Ah. A história que toca é a história daquela família que tava lá no meio da guerra ali tentando sobreviver. Então, muitas vezes, a gente olha pra nossa história e a gente olha, cara, mas é só a história da minha família. Sim. Não, mas é justamente essa história que toca o outro. Sim. Não é o documentário sobre os negócios, os maiores negócios do mundo. Não. É o documentário, é o filme sobre aquela família que a mãe saiu da lavoura, que a filha foi lá e trabalhava em jornada dupla durante quatro anos. Uhum. É essa história que toca. Não é o documentário. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, mas é só a história da minha vida. Sim, é a história da sua vida e de mais um monte de gente. E é justamente por isso que toca, porque a pessoa se enxerga naquela história. Sim. Ela fala, cara, a minha história é igualzinha a essa. É. É porque, que nem você falou, né? Depois que todo mundo vê montado, porque hoje a gente tem a loja lá, as pessoas passam e falam assim, nossa, mas sua loja é linda, maravilhosa, só tem coisa bonita. E quem olha a grandiosidade de hoje fala assim, nossa, foi tudo fácil, né? E não foi. É, eu cavei um poço, achei petróleo no quintal, né? E montei tudo isso. Então, tem muita história, muita luta por trás de tudo isso, né? E é ficar firme, porque outros desafios vão vir e a empresa vai continuar crescendo. Com certeza. Porque toda empresa, ela chega num ponto de equilíbrio, num ponto que nem você sentiu há um ano atrás, que você tinha chegado num teto que estava faltando conhecimento. Alguma coisa, é isso. E aí, quando você muda o seu jeito de vender, usando o cliente recorrente, você dá uma mudada no modelo de negócio para poder fazer essa venda dessa maneira. Sim. E agora, daqui a pouco, você vai chegar num teto novamente e vai fazer ajuste novamente. E faz parte da construção de negócios de sucesso. Sim, com certeza. Que acho que até na aula dessa semana que você falou, né, Conrado, o papo de dono, é que você sempre tem que pensar na questão do lucro em aumentar, porque as despesas sempre estão aumentando, né? Sempre. Os custos sempre aumentam. Os custos sempre aumentam. Então, não tem como falar, ah, eu vou ficar nesse faturamento pelo resto da minha vida. Não tem como, né? As suas despesas, os custos, eles aumentam. Faturamento de 100 mil há três anos atrás, não tem o mesmo potencial de compra no faturamento de 100 mil hoje. Isso. Então, compra, sei lá, 60% que comprava antes. Isso. Então, é sempre aprendendo e, né, sempre aprendendo coisas novas indo pra frente. É isso. É isso. Qual o título que daremos a esse podcast? A gente escolhe o título no final, porque a gente nunca sabe pra onde que a conversa vai. Entendi. Porque não tem roteiro. As pessoas devem olhar e falar, nossa, é tudo tão roteirizado, tão organizadinho. Não tem roteiro. É a vida. É a vida. É a vida. Então, o título desse podcast? Esse aqui também tá... tem várias etapas esse aqui também, né? Vamos pensar aqui. Empreendendo no ramo de construção? Empreendendo em família? Não, não é família. Não é família. É. O exemplo de uma família empreendedora. Gostei. Pode ser. O exemplo da família empreendedora? Pode ser. Pode ser? E que diz mais sobre a inspiração dela, né? Para as escolhas que ela fez. Sim, 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 sim. Mas conecta com o tema. O exemplo de uma família empreendedora. Muito bom. Ótimo. Excelente. Obrigada, viu? Pela oportunidade aqui. Pelo convite. A gente que agradece. Estou muito feliz de te receber. Eu adorei. É isso. As celebridades aqui são os nossos clientes, cara. E hoje é dia do cliente. Por um acaso, é hoje, né? É verdade. É verdade. É dia do cliente hoje. É verdade. Dia do cliente hoje. Contar só uma história final aqui. Algumas empresas, alguém tem que chegar lá, tocar nome e falar e aí, você está fazendo isso errado. Eu estou saindo da academia hoje. Hoje é dia do cliente. Eu nem sabia, né? Pelo que eu fui descobrir. E daí, lá na academia, as recepcionistas estavam distribuindo um brinde para os clientes. Daí, eu passei por ali. Aí, ela chegou. No balcão tinha um saco de bombom, que tinha sido comprado, provavelmente, no dia ali, de marca genérica, né? Ela rasgou o saco, pegou um bombom e me deu o bombom. Então, assim, eu olhei e falei para ela, cara, você dar um bombom dentro de uma academia é uma péssima ideia. Tipo, dá um ei, né? Sei lá. Dá um bombom dentro de uma academia. Um monte de marca genérica. Então, é essa coisa de você quer presentear, mas você tem que entender qual é o contexto e onde que você está, né? Porque você não vai dar um bombom numa academia. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Ela me deu um bombom. Cara, eu olhei e até falei, pô, obrigado, mas, cara, não é uma péssima ideia. Vem, cara, deixa eu te contar o negócio. Acho que você não está fazendo coisa séria. Você não está fazendo direito, cara. Tem um curso para te dizer. Dá uma creatina, sei lá. Dá uma castanha. Dá um bombom de marca genérica, né? Mas eu lembrei disso. No dia do cliente, eu lembrei dessa história. Hoje eu achei muito engraçado. Eu saí lá dando risada. Ela mesmo riu. Ah, falou a verdade e tal. Aí deu o bombom para o próximo. Esconde esse negócio. Lembrei disso. Então é isso. Então chegamos ao final aqui do nosso podcast da We Believe. Voltamos no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.